Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu vim gravar a abertura de caixa do Boticário, tá? Pedi alguns kits de Natal e algumas coisinhas pra pronta entrega. Eu não pedi muito kit, foram poucos, se não me engano foram 5 kits que eu pedi. Aí chegaram aqui, ó, duas caixas, eu já abri, tá? Pra facilitar. Então, pra pronta entrega, eu pedi aquele combo do Cuide-se Bem, que são 3 hidratantes, tá? Eu pedi dois kits dele, ó, pra pronta entrega. Eu peguei um kit Anne pra pronta entrega, no final eu abro e mostro pra vocês, que eu vou ter que abrir mesmo, né, pra mostrar pros meus clientes. Eu pedi um kit Arbo, tá? Pra pronta entrega. E pedi de cliente um kit Coff, tá? Daí eu peguei pra pronta entrega também, um antitranspirante Glamour. Peguei 3 do Cuide-se Bem Rosa e Algodão. Foram 3. Peguei 3 do Linda Felicidade. Aí, tava na promoção, a promoção que você comprava o hidratante e o refil por um preço bem legal, eu não lembro o valor. Daí a minha cliente queria só o refil, então aproveitei e pedi o hidratante pra pronta entrega. Aí aqui tem 2, 2 caprichos, tá? Aí esse aqui é o meu brinde, o Splay Chebland. Aí aqui tem um Diva, é aquele que tá na capa do Ciclo 16, é a pedi de cliente esse. Aí eu pedi 2 caixas de morango e leite do Coide-se Bem pra tá fazendo kit. Eu vou desmembrar algumas coisas e montar kits, tá? Passando pra segunda caixa, aqui vieram sacolas, aqui tem 3 grandes, tá? 3 sacolas grandes, eu acho que é referente aos kits. Aí veio aqui 2, eu não sei qual o tamanho dessa, não sei se é M, se é P. E vieram várias pequenas, tá? Daí veio um sabonete flor de ameixa, creio que esse seja o meu brinde. Veio também de brinde, uma colôniazinha de 10ml do Quasa, tá? Esse também é brinde. Aí veio uma caixa de sabonete com 2 unidades do Florata Blue, também é brinde. Aí eu pedi pra você entrega 2 caixas de sabonete leite e mel, 2 do Cuide-se Bem, do Cuide-se Bem Rosa e Algodão, 2 do Nuvem e 2 do Deleite, tá? Aí vieram amostras pra mim, o brinde. E esse aqui é pedido de cliente, um refio do hidratante nuvem, tá? Eu vou abrir os kits e mostrar pra vocês. Ó, esse kitzinho aqui, eu pedi 2 dele e nele vem 3 hidratantezinhos de 100ml, tá? Vem o Nuvem, vem Rosa e Algodão e vem o Leite Mel. Então, eu comprei a caixa de sabonete pra desmembrar, ou então eu posso colocar até ele assim, ó, junto com a caixa de sabonete e fazer a embalagem bem bonitinha, né? Que aí fica uma opção de kit barato, tá? Então eu pedi nessa intenção, tá? De desmembrar. Ele vem dentro do negocinho aqui, ó, tá? Agora eu vou abrir o outro. Eu pedi um kitiane, a caixa dele é bem bonita, ó. Ela é um prateado com glitter, ó. Bem bonita a caixa. Eu pedi um pra pronta entrega. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Ah, tem que tirar aqui a fita. Desfaça. Ó. Ele é bem bonito, ó. Vem o perfume, um batom e a loção hidratante perfumada, tá? Esse é pra pronta entrega. Eu vou vender ele assim mesmo, do jeito que ele veio, tá? E o outro é o kit árbol. Também é pra pronta entrega. Que lindo o kit. Eu pedi só esses dois mesmo. Tá? E o outro eu não vou abrir porque é de cliente, tá bom? Então esse foi meu pedido. Espero que vocês tenham gostado. Só foi pra mostrar pra vocês mesmo que eu investi nesse ciclo, tá? Até o próximo. Ah, não se esqueça de dar seu like. Tchau!